Nossa trajetória, estou escutando agora Herman Van de Kauten interpretando As Seis Pavanas de Luiz Milan no século XVI, grande renascentista Luiz Milan Se você toca violão clássico, meu amigo, vai comprar, vai pegar sua partícula do Luiz Milan, que é fundamental Às vezes as pessoas perguntam por que eu gosto de violão clássico Vou mandar um abraço aqui, que eu sei que nunca vai ouvir Fábio Zanon, estudou comigo, fizemos o sexto seminário internacional de violão com o professor Henrique Pinto em 1981 Fábio Zanon, inclusive era bem mais novo que eu Mas voltando aqui, vamos classificar agora as cidades quanto à posição geográfica E as cidades são classificadas em cidades interioranas cidades fluviais E aí está o problema, cidades litorâneas e marítimas É onde o pessoal comete o grande erro Cidades interioranas, estão no interior, fácil, Fernandópolis, onde eu moro É uma cidade interiorana Cidade fluvial Tem uma grande artéria fluvial que passa por essa cidade, que é importante pelas comunicações, logística de transportes O exemplo clássico que nós colocamos é Manaus Agora cuidado com isso nas provas Cidade marítima e litorânea Cidade marítima é aquela banhada pelo mar Santos é marítima Guarujá é marítima Cidade litorânea está próxima ao mar Próxima ao mar, mas não é banhada por ele Exemplo clássico Cubatão Cubatão inclusive tem até manguezais Está próximo, quando você desce da Serra do Mar Você vê que Cubatão está próximo, mas não é banhado pelo mar Cuidado com isso, marítima e litorânea E aqui vou escutando o Wander Cauter Tocando aqui as seis pavanas de Luiz Mila É uma obra, esses homens estavam inspirados, não é possível Não é possível, é algo divino realmente Fala conosco aqui, é nós que estamos Obrigado E aí faz algumas perguntas Dá alguma sugestão Que você queria que a gente fizesse um vídeo Eu sei que meu canal é um canal Quase um canal inexistente no Youtube Mas faz esse pedido aí A gente às vezes quando faz aí também atende Beleza? É nós que estamos Fui Fui E aí